Oiê! Esse é mais um Testando Novos Produtos e hoje eu vou testar junto com vocês o BB Cream da Panvel, que é este BB Cream aqui. Eu comprei ele no mês passado, quando eu fui a Curitiba. A Panvel é uma rede de farmácias lá do Sul e eles têm uma linha muito boa de maquiagem, linha de produtos de cuidados com o corpo, com o rosto. Eu gosto muito e eles têm um preço muito bom, então são produtos que valem a pena. Além disso, na linha de maquiagem, a gente sempre tem um lançamento de uma coleção diferente e tal. Lá no blog, inclusive, tem até uma resenha da última coleção de batons deles, que é a coleção Urban, que tá muito bonita. E daí, da última vez que eu fui, fui lá ver umas novidades, ver o que tinha de novo, o que eu ainda não tinha. E aí eu acabei comprando este BB Cream. Eu paguei, se eu não me engano, R$24. E eu vou ler pra vocês o que a marca diz aqui, porque eu até então não conhecia este BB Cream. Beauty Balm Cream Panvel Makeup. O BB Cream Panvel Makeup hidrata e uniformiza a pele, garantindo proteção contra os danos causados pelos raios solares. Possui FPS 30, textura leve e toque seco, podendo ser utilizado para todos os tipos de pele. Os tons naturais de pigmento aplicados sobre a pele auxiliam na camuflagem de imperfeições, proporcionando acabamento natural e aveludado, dermatologicamente testado. E aqui diz pra você aplicar diariamente sobre a pele limpa e seca, com os dedos, ou com o pincel, ou com uma esponja. E pra você ter uma cobertura mais intensa, pra você reaplicar uma camada adicional. Na parte frontal da embalagem, ele diz BB Cream hidratante mais base, FPS 30, 5 em 1. Hidrata a pele, uniformiza a pele, protege dos raios UV, suaviza imperfeições e possui toque seco. A cor que eu comprei é a cor média, tá? Então, eu vou testar junto com vocês. Vale lembrar que aqui no YouTube eu faço sempre um vídeo de primeira impressão. Então eu tô testando pela primeira vez, junto com vocês, esse produto. Mas lá no blog, eu sempre coloco uma resenha mais completa. Que quer dizer que eu testei mais vezes, que eu fiz mais fotos. Então vocês conseguem ver o produto com mais detalhes, tá? Aqui fica realmente só a minha primeira impressão mesmo. Então, o post complementa o vídeo, o vídeo complementa o post. Eu espero que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo. Então, olha só, acabei de tomar banho. Minha pele tá completamente limpa, eu não passei absolutamente nada. Nem creme hidratante foi passado nesse rostinho aqui. Pra gente ver realmente como este BB Cream se comporta na minha pele, tá? Vale lembrar que, numa situação comum, eu aplico hidratante, aplico protetor solar. Então, assim, é um pouquinho diferente. Eu não quis aplicar pra gente ver como ele funciona sozinho na pele, tá? Porque cada um usa um hidratante, um protetor e tudo mais. Isso acaba influenciando realmente no resultado final da maquiagem. É, bom, tô aqui com o BB Cream, ó. Primeira vez que eu vou usá-lo. Eu gostei da embalagem, achei a embalagem bem ok até. Pelo preço, paguei 24 reais. É, eu achei bem ok, vem a informação todinha aqui atrás. Você pode aplicar com os dedos, com um pincel ou com uma esponjinha, tá? A marca diz isso na própria embalagem. Eu vou aplicar com os dedos, como sempre. Porque nem todo mundo tem o mesmo pincel que eu, nem todo mundo tem a mesma esponja que eu. Agora, dedo é tudo igual, né, gente? Então, eu vou aplicar com o dedo mesmo, ó. Eu peguei essa quantidade, tá? Minha cor é a média. Essa quantidade de BB Cream. E daí eu vou primeiro fazer uma camada e ver se eu preciso de mais uma, tá? Eu não gosto de uma cobertura extremamente pesada pro dia a dia. E como o BB Cream é um produto para o dia a dia, Eu acho que dá pra ser uma camada mais leve. Vamos ver aqui. Ele tem um cheiro bem agradável, bem assim, suave. Bem gostosinho até. Mas é bem fraquinho, tá? Não é um perfume forte, não. Sei lá, se comparado a uma base importada da Guerlain, que tem perfume puro na base. Essa daqui não tem tanto perfume, não. Olha, só tô passando nessa parte do rosto. É uma textura, assim, bem seca, tá? Seca rápido, porque eu tô passando o dedo e aí já tá secando. Então, tem que ser rápido aqui na aplicação. Mas eu prefiro que ela seque rápido do que ela fique melecada. Não sei em vocês, mas eu tenho, ó, tipo no meu dedo já praticamente secou tudo aqui. Eu só apliquei aquela quantidade na metade do rosto. E olha, achei uma cobertura bacana. Não tá, assim, opaco, tá? Tá um toque seco, ela tá bem sequinha na pele, mas não tá aquela base, aquele BB Cream, sabe? Com acabamento mate. Apesar que aqui na testa tá mais opaco do que nessa região aqui, ó. Tô olhando no espelho. Tô olhando ali no retorno da câmera, gente, pra ver como tá ficando. E aí tá mais sequinho. Agora eu vou aplicar no outro lado, que, ó, Acho que desse lado vai dar pra gente ver melhor ainda, porque eu tô com essa espinha aqui, esse troço. Eu tenho umas manchinhas aqui. Eu tenho essa mancha que eu odeio. E eu tenho olheira. Então vamos agora pro segundo lado do rosto. Então, ó, peguei essa quantidade de BB Cream. E vamos lá. Vamos aplicar. Esse cobre, né? Olha, será que vai dar jeito? Olha, no primeiro momento, olhando aqui no espelho, estou curtindo. O cheiro me agradou. A cobertura achei ok. A textura é seca. Então, no primeiro momento, estou achando bacana. O que vocês estão achando? Me contem aí, gente. Olha, essa cor média, eu senti que ela deu uma leve escurecida depois de aplicada, sabe? Como se oxidasse. Eu não sei se na câmera, que eu tô gravando bem na frente da janela. Pra gente ter a luz natural. Mas, tô achando que ela deu uma leve alaranjada. Olha, mas, no geral, a cobertura é boa. Ele só é meio chatinho de espalhar porque seca muito rápido. Tipo, você nem terminou de espalhar direito, ele já tá secando. Mas, como eu falei, eu prefiro que ele seque rápido do que ele fique, sabe, melecado na minha pele. Ó, esse lado tá bem seco e esse lado aqui tá secando. Aqui, ó, o BB Cream. Mas, pra espalhar, ele não fica, sabe? Aquela coisa elástica, aquela coisa que você acaba tendo mais tempo pra espalhar. Então, aqui, ó, se passou, minha filha, espalha rapidinho porque ele seca e você não vai conseguir terminar de espalhar. Então, tenho que prestar um pouquinho de atenção pra não ficar manchada. Né? Ninguém quer sair com a cara manchada, gente. Olha, num primeiro momento, olhando aqui no espelho, eu achei bem ok o acabamento. Né? Não tá opaco, tá com um visto natural que eu gosto particularmente e o toque tá seco, sabe? Não tá molhadinho, assim. Vou terminar de maquiar, vou passar um corretivo, né? Um rimeuzinho, aquela coisa, um blush. Daí eu volto pra ver se vai transferir no lencinho de papel ou não, depois de seco, tá? Molhado não adianta nada vir aqui passar, né, gente? Então, vamos lá. Pronto, fiz uma maquiagem bem básica, bem simples, só pra não ficar com uma cara de louca. Se você quer saber o que eu usei nessa maquiagem super simples, ó, abre aqui o box de informações do YouTube que eu sempre coloco todas essas informações lá, ok? Bom, eu acabei de aplicar esse BB Cream faz o que? Uns 5 minutinhos, né? Foi só o tempo de eu realmente passar o resto da maquiagem e agora eu vou ver se ele transfere no lencinho ou não, tá? Tô aqui com o lencinho de papel branco e vou pressionar ele aqui no meu rosto todo pra ver se sai alguma coisa. Eu não vou esfregar porque se esfregar realmente ele vai acabar passando, mas eu quero saber se encostando assim, ó, ele vai transferir ou não. Olha, eu não apliquei pó, tá? Vale lembrar também. Ó, isso aqui foi o que saiu no lencinho. Super pouco, assim, pouco real mesmo, eu nem considero isso aqui como transferir porque é bem pouquinho mesmo, talvez tenha sido excesso de produto, não sei, mas foi isso aqui que saiu no papel, ó, bem pouquinho, né? Bom, eu vou agora esperar algumas horas, tá? Agora são uma da tarde, eu vou esperar passar um pouco do tempo pra ver como esse BB Cream vai se comportar na minha pele e aí eu volto com o meu parecer final pra vocês, combinado? Bom, depois de algumas horas estou aqui de volta, né, com a pele toda maquiada, cabelo seco e vou falar o que eu achei desse BB Cream pra vocês, tá? Eu gostei bastante da textura dele, ele realmente possui um toque seco, seca rápido na pele, é muito confortável de usar e por ser um BB Cream assim, mesmo que na embalagem ele diga que hidratante mais base, eu vejo o BB Cream como um produto mais leve, um produto mais dia a dia, ainda mais pelo fator de proteção solar e tal, pela praticidade mesmo que um BB Cream oferece pra gente, eu vejo como um produto dia a dia, sabe? Tipo, pra ir pro trabalho, pra ir pra faculdade, pra escola, enfim, um produto multiuso pra gente usar, né, na correria do dia a dia. Eu achei a cobertura legal, achei que o toque seco é bom, ele não possui acabamento mate, mas ele não diz isso em nenhum momento, tá? Ele só diz que possui toque seco, então assim, eu achei que ele ficou uma cobertura natural, olhando aqui no espelho eu vejo que só tá com um pouquinho de brilho essa região aqui, mas não chega a ser ainda um brilho que me incomoda, que eu preciso passar um pó pra retocar logo, entendeu? Eu gosto de pele naturalmente assim, eu gosto da pele com brilho natural, óbvio que oleosidade ninguém gosta, mas eu também não sou do time que ama a base extremamente opaca, eu gosto de pele natural e no vídeo eu tenho a impressão que tá, né, pele natural. Claro, se eu tivesse usado um primer antes, se talvez eu tivesse finalizado com um pouquinho de pó, teria ficado um acabamento perfeito, mas, né, só o BB Cream, na minha opinião, já deu um acabamento bom. Sobre a duração dele, é difícil dizer numa primeira impressão se a duração dele é maravilhosa e ainda mais pelo clima que tá aqui em São Paulo. Hoje, especificamente, tá muito frio e seco. Então, assim, é claro que qualquer base nessa condição vai acabar durando mais e tendo um resultado melhor na pele. Mas lá no blog vocês encontram uma resenha muito mais completa, tá, do que aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu faço realmente uma primeira impressão e lá no blog eu faço uma resenha completa. Eu testo mais dias, eu faço mais fotos, então não deixem de clicar no link que está aqui embaixo. De um modo geral, eu gostei bastante do BB Cream da Panvel, eu vou usar ainda mais vezes, vou usar no meu dia a dia porque eu gostei bastante e pelo preço eu acho que foi uma compra muito boa pro dia a dia ser um BB Cream bacana de usar. Eu gostei e talvez a única coisa que eu melhoraria nele é realmente essa questão dele secar muito rápido e tal, acho que poderia ele ser mais elástico, mais fácil de deslizar na pele. Ele foi secando muito rápido e eu senti que na hora que eu fui espalhando assim, ele foi, sabe, meio que agarrando. Então, talvez se eu tivesse usado um hidratante, um primer, não sei, né, mas ele sozinho, eu gostaria que ele deslizasse melhor na pele. Bom, e esse foi mais um Testando Novos Produtos. Se você gostou, não esquece de dar um joinha aqui pra mim. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Quem é inscrito sempre vê tudo primeiro e toda semana tem vários vídeos com inúmeras novidades pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até a próxima. Tchau!